Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Débora e neste momento de pandemia estarei aqui para ensinar a vocês História e Geografia. Hoje é a nossa primeira aula. O tema da nossa aula de hoje é o que há ao meu redor. O que nós iremos precisar? Da nossa apostila, na página 130, lápis borracha. Olha, uma dica, crianças, deixem os lápis apontados. Vou dar uns minutinhos para vocês se organizarem. Olha lá, nossa apostila, página 130. O que há ao meu redor? O que vocês podem observar nessa imagem? Temos duas crianças, ok? Olha lá, aparecem dois caminhos. Um caminho nos leva à floresta e outro caminho nos leva à fazenda. Para onde o caminho da direita nos leva? Agora, ó, levanta um pouquinho que a Tia Débora vai fazer com vocês. Vamos lembrar o que é direita e esquerda? Neste agora, a tia vai virar para vocês. Olha, estou na mesma direção que todos, ok? Essa mão aqui, ó, ela é a mão direita. Essa mão aqui é a mão esquerda. Direita e esquerda. Ok? Vamos retomar? Então, vamos lá. Olha, para onde o caminho da direita leva? O caminho da direita leva para a floresta. Muito bem. Agora, ficou fácil. Se o da direita leva para a floresta, o da esquerda leva para onde? Para a fazenda. Se as crianças seguirem, então, o caminho da direita, vai para a floresta. Se seguirem o caminho da esquerda, elas irão para a fazenda. Como é a criança que está na frente? Qual criança que está na frente? Alguém sabe me dizer? Isso, muito bem. É a menina. A menina está na frente. Se a menina está à frente, o menino está... Muito bem. Atrás. Então, vamos relembrar? Direita e esquerda. Para frente, para trás. A menina está na frente. E o menino está... Isso, atrás. Vamos relembrar, Carol, uma coisa bem gostosa que vocês fizeram na sala. Nós confeccionamos o RG. Vocês lembram da carteira de identidade? Lembra que a professora falou que não somos todos iguais? Temos aqui no dedinho a nossa digital. E olha que perfeição. Cada um tem a sua. A minha não é igual a de vocês. E a de vocês também não é igual a minha. Somos todos diferentes. Seu corpo também é único. Com ele, você pode caminhar, dançar, correr. Para conseguir nos movimentar com segurança, antes de tudo, você tem que observar o que está ao seu redor. O que está à frente. O que está atrás. De um lado. Do outro. Acima. E embaixo. Com segurança sempre. Aqui na nossa página 131, vocês irão fazer com a família. Com quem estiver em casa com vocês neste momento. Pede orientação e ajuda de quem for ajudar aí com vocês. Quem estiver aí com vocês. Tá? Essa atividade agora, a página 132, vamos fazer juntos. Observe a cena. Onde será que acontece? Em que local? Há várias pessoas. Aqui nós iremos trabalhar dentro e fora. Olha os personagens. O que será que eles estão fazendo? Vamos começar pelo refeitório. Olha lá dentro. Temos dois homens no refeitório. A tia Débora já deu a dica e já falou a resposta para vocês. Aquele que estiver prestando atenção já sabe. Os dois homens estão... Dentro. Olha só. A letra A foi facinha, porque a tia Débora já falou. Certo? Agora a letra B eu não vou dar dica, hein? Os homens... Presta atenção. O homem e a mulher. Eles estão caminhando do lado de... Pensa aí. Eles estão do lado de fora ou estão no lado de dentro? Eu já escutei alguém aí da sala falando, hein? Vamos ver se está correto. Do lado de fora. A letra C. Há quatro alunos na sala de aula. Lá no cantinho, olha. Quatro alunos. Eles estão dentro ou fora da sala de aula? Muito bem. Eles estão dentro. Então, vamos relembrar? Olha lá. Os dois homens estão dentro do refeitório. O homem e a mulher estão caminhando fora do refeitório. Há quatro alunos dentro da sala de aula. Um minutinho para vocês corrigirem. Presta atenção na ortografia. Pronto. Agora nós iremos para a página 133. Direita e esquerda. Agora eu quero que todos levantam. Ficam em pé. Olha aí do lado. Tira a mesinha, afasta a mesinha, encosta a cadeira. Cuidado com o vaso. Tá bom? Olha o pé no sofá. Vamos lá. Todo mundo em pé. Eu vou fazer duas vezes com vocês. Eu vou estar de costas. Tá bom? E depois vou fazer frente a frente. Olha lá. Direita e esquerda. Vamos relembrar? Direita e esquerda. Perna direita. Perna direita. Perna direita. Perna esquerda. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Para frente. Para trás. Vamos brincar. Entenderam? Olha a próxima estrofe. Braço direito. Braço esquerdo. Para movimentar. Para cima e para baixo. Nós vamos brincar. Agora a professora vai fazer mais agilidade aí. Já deu para ver como é que é a brincadeira. Então, vamos lá. Direita e esquerda. Perna direita. Perna direita. Perna esquerda. Vamos caminhar. Para frente. Para trás. Nós vamos brincar. Braço direito. Braço esquerdo. Vamos movimentar. Para cima. Para baixo. Nós vamos brincar. Agora é a vez da cabecinha. Vamos lá. Vamos balançar. Vamos balançar. Uma para baixo. Nós vamos brincar. Deu para dar uma relaxada. Deu, meninos? Uma aquecidinha. Podem fazer em casa. Faz com a mamãe. Com o irmãozinho. Tá bom? Na mesma página, vocês vão fazer essa daqui. Vamos jogar. Lembram da sessão que eu fiz? Que você faz em casa. Tira uma foto e você pode aparecer aqui na próxima aula. Então, este aqui vocês irão fazer. Siga o mestre. Quem já brincou de sigo o mestre? Olha que eu tenho certeza que em algum lugar vocês já brincaram. Ou na sala com o professor. Ou na quadra com o professor de educação física. Essa atividade agora você vai fazer na sua casa. Com quem estiver aí. Tá bom? Siga o mestre. A tia vai dar uma explicação bem rapidinha, tá? Fica uma pessoa. E o que ela pedir, você tem que fazer. Levante a mão direita. Levante o pé esquerdo. Ok? Cabecinha. Vamos balançar. Tire uma foto e envie para a professora. E você terá a oportunidade de aparecer aqui. Continuando com a atividade de direita e esquerda, Observe as ilustrações e faça o que se pede. Tia Débora vai dar uma dica para vocês. Quando chegar em casa, for fazer a atividade, Faz a letrinha D. Direita. Com que letra que começa? Letra D. Faz o letra D aqui, ó. Para não esquecer. Esquerda. Começa com que letra? E. Faz a letrinha E. Você não vai errar. Direita e esquerda. Olha lá. Letra A. Faça um X sobre a mão esquerda das crianças. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Olha a mãozinha delas. Direita e esquerda. Vamos ver quem fez correto? Olha lá. Direita e esquerda. Faça um X sobre a mão esquerda das crianças. Olha o X sobre a mão esquerda. Letra B. Contorne o pé direito das crianças. Pé direito. Olha, a Tia Débora vai dar uma dica. Pé direito. Lembra que a gente divide, ó. Uma linha imaginária. Dividimos o corpinho? Vou virar para vocês, ó. Direita e esquerda. Pé direito. Olha aqui o pé direito. O pé direito acompanha a mão direita. Parabéns para quem acertou e para quem tentou fazer também. Olha essa próxima página. Ai, bateu uma saudade. Não bateu, turma. Quem que não gosta de estar na sala de aula, rever a professora? Professora, tenho certeza que todos, né? Tantos os professores como os alunos. A sala de vocês, vocês também sentam em fileiras? Olha aqui essa sala. Todos estão em fileiras. A Maria. Vamos localizar a Maria? Olha lá, a Maria é a primeira, ó. Maria. A Maria está... Olha o Antônio. A Maria está à direita ou à esquerda de Antônio? Olha lá, vou virar para vocês. Maria está à direita ou à esquerda? A esquerda de Antônio. Olha aqui, a esquerda de Antônio. Não é a esquerda da Maria. Porque no caso, está perguntando ela está do lado de quem? Do Antônio. A esquerda de Antônio. Ok? Antônio está... Olha o Antônio, já está circulado o Antônio. Mário. Antônio está... Antônio está... Eu vou ter que dar uma dica aí? Eu acho que não, né? Antônio está à frente ou atrás? Na frente. Antônio está perguntando aonde o Antônio está. Antônio está à frente de Mário. Letra C. Helena. Vamos procurar a Helena. A Helena aqui no cantinho. Helena está de Diana. Onde está a Diana? Essa eu não vou dar dica para vocês. Espero que vocês façam sozinhos. Dá dois minutinhos. Olha lá. Helena e Diana. Helena está atrás de Diana. Correto? A letra D também vocês irão fazer sozinhos. Cecília. Olha aqui a Cecília. Cecília está de João. Vocês sabem essa. Vamos lá. Dois minutinhos para vocês fazerem. Isso. Cecília está à direita de João. Direita de João. Não é à direita de Cecília. Tá bom? Uma coisa assim, bem gostosa. Para que vocês não se percam. Vocês podem fazer. Cada criança. Igual a Tia Débora fez aqui. Circulou de vermelho. Vocês podem usar o lápis de cor. Tá bom? Essa é a página 134. Terminamos ela. Vamos para a página 135. Essa eu preciso que... Largue o lápis agora. Olha só para mim. Vou falar com vocês como eu faço da minha sala. Abraça. Tia Débora fala para eles. Abraça. Não põe a mãozinha na apostila. Não põe a mãozinha no lápis. E vamos ouvir a professora. Então, dá um abraço. Observe as fotografias e faça o que se pede. Fotografia 1 e fotografia 2. São crianças e elas estão brincando. Na foto número 1, contorne o olho esquerdo. Lembra do desenho na mão? Vai ajudar vocês. Direita e esquerda. Eu vou fazer o quê? O olho esquerdo. Este olhinho de cada criança. Eu vou circular. E faça um X na orelha direita. Direita. Na foto B. Na foto número 2. No exercício B. Contorne o pé esquerdo. Olha o pezinho esquerdo. O pezinho esquerdo. Letra A. Letra A. Eu vou fazer um círculo no olho esquerdo. E vou fazer um X na orelha direita. Na letra B. Foto 2. Eu vou contornar o pé esquerdo. E vou fazer um X na mãozinha direita. Muito bem. Vou dar um tempinho para vocês realizarem essa atividade. Não é difícil. Lembra de fazer as letrinhas na mãozinha que vai ajudar vocês bastante. Olha lá a correção da letra. É o exercício A. A foto número 1. Ai gente, perdão. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá. Olho esquerdo. Orelha direita. Pé esquerdo. Mão direita. Vamos para a correção? Número 1. Olha lá a foto. Número 1. Letra A. Olhinho. Olha aqui. Olhinho esquerdo. Vou ficar... Olha para ti. Olhinho esquerdo. Mesmo olhinho. Orelha direita. Olha lá. Orelha direita. Use cores diferentes, tá bom? Ó. Pezinho. O mesmo pezinho. Olha a mãozinha. Ok. Ok. Essa atividade vocês irão realizar em casa e não esqueçam de bater a foto e mandar para a professora corrigir, tá bom? Página 139. Relacionada à direita e esquerda. Facinho, tá bom? Dois exercícios. Agora vamos para a página 140. Observe a figura. É uma rua, não é? Isso parece com a rua de vocês. Olha, tem casas, pessoas, ciclistas. Professor, o que é ciclista? Ciclista, ciclistas são as pessoas que pedalam, que andam de bike, de bicicleta, tá? Aqui o ciclista. Temos carro, ônibus. Lembrando que o carro e o ônibus são meios de transportes. Letra A. Atrás do táxi. Olha aqui o táxi. Circulei para vocês de amarelo. Atrás do táxi. Olha a setinha, ó. Atrás. Quem vem atrás do carro? Do nosso táxi amarelo? Um ônibus. Muito bem. Ônibus. Olha o assento circunflexo. Ônibus. Não é mais chapeuzinho da vovó, hein? Nós já estamos no segundo ano, agora é assento circunflexo. Ônibus. Letra B. Na frente do carro vermelho. Olha lá o carro vermelho lá em cima. Quem está na frente? Já falei quem são, lembram? Os ciclistas. Muito bem. Ciclistas. Escreve aí. Letra C. Os automóveis. Os automóveis quer dizer que são dois. Está no plural. Os automóveis. Olha lá, ó. O carro vermelho e o carro azul. Os automóveis. Quero saber desses dois carros. Eles estão aonde do táxi? Quem sabe responder? Muito bem. Parabéns. Eles estão na frente do táxi. Olha o táxi aqui. E os automóveis. Eles estão na frente do táxi. Letra D. Na rua, à direita do táxi. Olha a direita e a esquerda aparecendo mais uma vez. O táxi já está aqui. À direita do táxi está os ciclistas. Aqui, à direita do táxi. É os ciclistas. Na letrinha E. Na frente do ônibus. Quem está na frente do ônibus? O táxi. Olha, outro acento apareceu. Olha. Não é o grampinho da vovó. Este acento é o agudo. Olha que legal. Aprendemos até português, né? Junto. Caminha juntinho. Acento circunflexo e acento agudo. Crianças, olha a página do Eu Fiz. Em História e Geografia, também teremos essa oportunidade de aparecer na telona. Como a Tia Débora disse no início. Em História e Geografia, no Eu Fiz, é siga o mestre. Espero vocês na próxima aula. Beijos. Até a próxima.